Cara, eu tenho uma história com o Murilo Benício. Eu tenho que contar essa também. Corta essa, vai, conta. Vai, conta, depois eu volto. Depois eu morro, depois de comerciais. Desculpa, desculpa, vai, vai, vai. Não, conta aí, não, conta aí. Não, conta aí, não, conta aí. Eu também fiquei curioso, conta, conta, conta. Eu tô com o Murilo Benício, tô com o Murilo Benício. Opa! Não, eu tô, eu tô... Corte, corte, corte. Eu tô com o Murilo Benício, eu tô com o Murilo Benício. Jantando, não. Olha aí! Eu tô lá, eu tô lá esquiando no Snowman, daí fui jantar com a minha esposa, daí tô num restaurante lotado. Aí eu olho na porta, quem tá na porta sem mesa? Um Murilo Benício e uma criança. Eu não conheci o Murilo Benício, não conheço, não tenho amizade com ele. Sim, conheceu da novela. Com a criança, falei, da novela. Falei, pô, o cara tá com a criança. Falei pra minha esposa, a gente tem lugar na mesa, vamos chamar pra sentar aqui, porque o cara já janta, né? Daí, beleza. Chamei, você quer sentar com a criança? Ah, tudo bem e tal. Daí ele tá sentado comigo. Tem a Grécia. A puta avuncidão. Você sua mulher. A criança vem tocar que você não conhece. A criança do lado e tal. Aí eu peguei e falei assim, tá fazendo snow ski, né, pra criança. Fazendo snow, ah, que legal, tá legal. Aí eu peguei... Lá vem ele, viu? Lá vem ele. Virei ali pra ele. Linda sua filha. Ele falou, não, é meu filho. Moleque tinha um cabelão. Puta que pariu. É a famosa bola fora. É a famosa bola fora. Ah, eu falei, é, quando eu era... Eu sabia, pô. Eu só tava brincando. Eu, quando eu era criança, eles tinham um puta cabelo igual ao tema, assim, me chamavam de menina. Brincadeira. Brincadeira. E, foi.